A PEPA E SUA FAMÍLIA ESTÃO NA PICINA Pronto, George. A sua boia faz você parecer um rapaz. Agora eu. Ótimo! Agora podemos entrar na água. Oba! É a primeira vez que o George entra na piscina. Por que não coloca só um pé na água? Puxa, que tal tentar o outro pé? O George deve colocar os dois pés ao mesmo tempo. Ótima ideia. Muito bem, George. Mas não precisa ficar espirrando tanta água. Aqui está a Rebeca e seu irmãozinho, o Richard. Oi, Rebeca! Oi, pessoal! Richard, segure essa prancha e comece a treinar batendo os pés. George, quer tentar também bater os pés? Muito bem, mas tente não patinhar. Criança grande não patinha. Nós nadamos muito bem. Quando o George e o Richard forem mais velhos, eles vão saber nadar que nem a gente, não é, Rebeca? O Richard tem um regador de brinquedo. Para, Richard! Ah, puxa! O Richard deixou seu regador cair na piscina. Mamãe! Sinto muito, Richard, mas eu não alcanço. Ele está muito lá no fundo. Mamãe! Não sei nadar debaixo d'água. Até eu não sei nadar debaixo d'água. Por favor, segure meus óculos, mamãe. Ah! 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 Vim, papá! Aqui está. Muito bem, papai. Eu nado muito bem debaixo d'água, mamãe. Regador é coisa de bebezinho. Nós podemos saltar do trampolim agora? Sinto muito, Peppa. O trampolim é só para adultos. Alegrem-se. Podem me ver mergulhando. Papai Bobinho, essa sua pança é grande demais. Ah, bobagem. Saibam que quando eu era mais jovem, ganhei troféus por mergulho. Ah, mas isso faz muito tempo, papai. Ainda bem que eu continuo forte e em forma. Segure meus óculos, por favor. Vão me ver melhor se ficarem na lateral da piscina. Por favor, não espirra água na gente, papai. É claro que não vou espirrar água em vocês. Eu preciso de um trampolim mais alto. Papai, cuidado, por favor. É, não espirra água, papai. Não se preocupe, Peppa. Não espirra água na gente, papai. Eu disse que não ia espirrar. Obrigada, papai. Muito bem, papai. Eu não preciso de toalha, Peppa. Eu tenho um jeito especial de me secar. O papai espirrou água em todo mundo. Ah, papai. Desculpa, pessoal. Piscinas naturais. A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô. A Peppa e o George adoram a praia. Mas cadê a área da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa. Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia. A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia. Ora, George, não fique triste. Tem muita coisa para se fazer nesta praia rochosa. Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas. Elas se chamam piscinas naturais. E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial. Uh, estou vendo alguma coisa brilhando. É uma moeda. Uau! Talvez seja um tesouro de pirata. Nós vamos juntar tudo o que acharmos. Isso! Podemos pôr no balde do George. Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial. Oh! Sempre tem alguma coisa, Peppa. Olha direito. Uh, é mesmo, vovô? Tem. E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô. Oh! Ai! Siri levado. Olha, George. O Siri está andando de lado. O George está fingindo que é um Siri. A Peppa também quer ser um Siri. Somos Siris levados. Belisca, belisca, belisca. Bisca, bisca, bisca. Socorro! Tem dois Siris levados tentando me beliscar. Bisca, bisca, bisca. Somos Siris levados. Belisca, belisca, belisca. Show, 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 seus Siris levados. Voltem para as suas casas. Isso! Vamos procurar nas outras piscinas. O que foi que achou? Uma concha. Dá para ouvir o barulho do mar. Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido. Uau! Consigo ouvir o mar. Adoro a minha concha. George, consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha. A Peppa está certa. Não é uma concha. O George achou um fóssil. O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal que viveu há muito tempo, quando existia dinossauro. Dinossauro! Raar! Essas piscinas são tão divertidas. É, divertidas para nós. Mas não para este peixinho. Um peixe? Cadê? Oh! Coitadinho do peixe. Ele está preso. Oh! Oh! O peixinho acabou de dizer para mim que ele quer muito voltar para o mar. Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde. Não se preocupe, senhor peixinho. Daqui a pouco vai estar com seus amigos. Tchauzinho, senhor peixe. Tchauzinho. Eu adoro piscina natural. Tchauzinho. 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 O sol está brilhando. Está fazendo um dia muito quente. Que dia quente adorável. A Peppa e o George estão calçando suas botas. Eles vão pular em poças de lama. Eu adoro poças de lama. Puxa, o sol está tão quente que as poças secaram. Mamãe, papai, todas as poças estão secas e não podemos pular nelas. Deixa para lá, Peppa. Está tão quente que vocês podem ir brincar na piscininha. Sim, a piscininha. Antes, vocês têm que vestir a roupa de banho. Sim, mamãe. A Peppa e George estão vestidos com suas roupas de banho. A mamãe está vestida com sua roupa de banho. E o papai está vestido com a sua roupa de banho. Como está muito quente, precisam do protetor. Ah, é muito grudento e erca. Quanto barulho por nada. É, hoje todos precisamos do protetor. Venha, George. Vamos inflar esta piscininha. O papai está inflando a piscininha. Fácil, fácil. A Peppa segura a mangueira. E a mamãe abre a torneira. Cadê a água? A Peppa e o George adoram sua piscininha. Sorvete! Sorvete! A Dona Coelha, sorveteira! Sorvete! Dos dias muito quentes, a Dona Coelha vende sorvete. Mamãe, papai, o George e eu podemos tomar um sorvete. Por que não? O dia hoje está mesmo muito quente. Viva! Por favor, eu também quero um. Todos gostam de sorvete. Olá, Mamãe Pig, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Que sorvete vocês querem? Quero uma casquinha, por favor, Dona Coelha. Mas é claro, Peppa. Obrigada. Ah, e o mesmo para mim e para o papai, por favor. E o jovem Sr. George, o que quer? Dinossauro. Um dinossauro? George, bobinho. O George sempre fala dinossauro para tudo. Ora, mas acontece que eu tenho um picolé em forma de dinossauro. Dinossauro. George, é melhor tomar ele antes que derreta. Dinossauro. O George adorou tanto seu picolé de dinossauro que ele não quer tomá-lo. Obrigada, Dona Coelha. Aproveitem o dia. George, eu acho melhor tomar seu picolé antes que ele derreta ou... Caia no chão. Puxa, o picolé de dinossauro do George derreteu e caiu no chão. Deixa para lá, George. Divida esse sorvete com o papai. Ele não vai se importar. Está tão quente que o papai caiu no sono. Ele parece estar com calor. Vamos jogar água no papai para refrescar ele. Boa ideia, Peppa. O que houve? Estava todo vermelho e quente, papai. Então jogamos água em você. Oh, entendi. Obrigado, Peppa. Olha, as poças voltaram. Depressa, George. Vamos pegar as botas. A Peppa e o George estão calçando suas botas. A Peppa e o George gostam do dia quente. Mas o que eles mais gostam é de ficar pulando em poças de lama. Na praia. A Peppa e sua família vão à praia. A Peppa e o George adoram ir à praia. Mas quanta coisa! Cuidado para não esquecer nada quando formos embora. Barraca, bolsa, toalhas, baldinhos e pais e uma bola. Ótimo. Mas antes de irem brincar, precisam passar um pouco de filtro. O sol está muito quente. Por isso a Peppa e o George precisam passar filtro solar. Crianças, vamos experimentar esta bola. Parece boa. Mas que bola bacana. George, você joga a bola que eu pego, tá bom? George, pega! Puxa, o George é muito pequeno para pegar a bola. Deixa para lá, George. Você e a Peppa gostariam de ir nadar? Gostaria sim, papai. Então vamos botar suas boias. Prontinho. Está bacana com as suas boias, George. Agora eu, agora eu. Ótimo. Agora podemos brincar na água. Viva! A água está cria. Está bem quentinha. Agora chega. Você que começou, papai. Bom, mas eu acho que agora chega. Papai, eu adoro ouvir a praia. A Peppa e o George adoram a praia. Todos adoram a praia. Peppa, George, querem brincar com seus baldes e pais? Queremos, mamãe. Papai, papai. Papai, papai. Papai, papai. Podemos enterrar na areia? Ah, bem... Deixa, papai. Ah, está bem. Oba! A Peppa e o George estão enterrando papai na areia. Já está bom. Pronto. Agora ele não pode fugir. Minha cabeça está ficando quente. Podem me dar meu chapéu? Bem, se você pedir, por favor. Por favor, podem me dar meu chapéu? Sim, podemos, papai. Que bom. Eu acho que eu vou dormir um pouquinho. George, vamos fazer castelos? A Peppa e o George estão fazendo castelos de areia. Primeiro, enchemos os baldes de areia. Pronto. Viramos os baldes de cabeça para baixo e batemos. E levantamos os baldes. Já está pronto. Um castelo de areia. Está pronto. Um outro castelo de areia. Peppa, George, vamos para casa. E não esqueçam nada. Vamos ver se lembramos de tudo. Toalhas, bolsa, barraca e a nossa bola. Não falta nada. Acho que estamos esquecendo alguma coisa. É claro, esquecemos o chapéu. Papai, esquecemos o papai. É, esquecemos o papai. O quê? Papai, quase esquecemos você. Mas o George se lembrou. Mas que bom que o George se lembrou de mim. A viagem de barco da Polly. O vovô Pig está levando a Peppa e o George numa viagem de barco. A Polly Papagaio está indo também. Vovô Pig, você está levando o seu celular? Está, vovô Pig. Não o deixe cair na água. Não, vovô Pig. Ele está ligado? Sim, vovô Pig. Tchau. Tchau, tchau. Aqui está o vovôcão. Salve, salve. Salve, salve. Lindo dia para navegar. Eu iria também, mas meu barco precisa de limpeza. Eu não sei por que você se incomoda em limpar esse barco enferrujado. Eu fico surpreso que ele ainda flutue. Este barco enferrujado aqui ainda vai flutuar por muito tempo depois que esse barco lata velha for parar no fundo do rio. O vovôcão é o melhor amigo do vovô Pig. A todo o vapor. Adeus. Eu sou o grande capitão desse barco. E quando eu digo a você para fazer alguma coisa, você tem que fazer. Sim, sim, capitão. Sim, sim, capitão. A Polly Papagaio repete tudo o que é dito. George, este é a bandeira. George, este é a bandeira. Peppa, toque o sino. Peppa, toque o sino. Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor. Pode sim, mas como capitão, tem que usar esse chapéu. Agora a Peppa é a capitão e todos têm que fazer o que ela diz. Toque o sino. Tire o neme. Está bem, capitão Peppa. Para cima e para baixo. A capitão Peppa é um pouco gordona. Acho que é melhor eu ser o capitão de novo. Nós não queremos bater em alguma coisa. Conduzir um barco pode ser complicado. Por sorte, eu sou muito bom condutor. Puxa, o barco do vovô Pig bateu em uma pequena ilha. Vovô, está preso. Eu vou ligar para a vovó Pig. Ela pode ajudar. O vovô Pig deixou seu telefone cair na água. Vovó Pig falando. Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a vovó. Ah, mensagem para a vovó. A Polly pode voar até a vovó. Boa ideia, Peppa. E eu posso ensinar a Polly o que dizer. O vovô Pig disse... Vovô Pig disse... Socorro! 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 Vocês viram? É muito fácil. Vovô Pig disse... É muito fácil. Seu velho pássaro bobo. Seu velho pássaro bobo. Olá, Polly. O que você faz aqui? Ah? O vovô Pig disse... O que foi que o vovô Pig disse? Seu velho pássaro bobo. Socorro! Socorro! Puxa vida! O vovô deve precisar de ajuda. Vovocão! Olá, vovô Pig. Vovô Pig precisa de ajuda. Você poderia ajudá-lo. Madame, eu terei o maior prazer. Viva! Salve, salve. Precisa de ajuda, Capitão. Ah, talvez. Gostaria do meu... Velho barco enferrujado para salvar você. Sim, por favor, vovôcão. Pegue isso, Capitão. Sim, senhor, Capitão. Vovocão e vovô Pig são os melhores amigos. Vovó, a Polly disse que nós precisávamos de ajuda? Sim. Polly é um papagaio muito esperto. Diga, eu sou um papagaio esperto. Uaf, uaf! Eu sou um papagaio esperto. Uaf, uaf! Sol, mar e neve É hora de dormir para Peppa e o George Atenção, amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia Podemos fazer um castelo de areia Eu quero dar um mergulho Eu também, a previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol Boa noite, Peppa. Boa noite, George Uff, está começando a nevar Está de manhã Iupi! Está sol Oh, neve Muita neve caiu durante a noite Neve, mamãe! Neve, papai! Neve, neve, neve! O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai, não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem Oh, onde o papai foi? É um boneco de neve que anda Estou com frio É um boneco de neve que anda e fala Ah, na verdade é só o papai Pobre papai, vamos aquecê-lo Mamãe Pig e Peppa e George estão aquecendo o papai Pig Esfregando ele com toalhas Assim está melhor Agora nós podemos ir à praia, mamãe Mas e quanto a neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa Minha nossa! Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve O removedor de neve empurra a neve para fora do caminho Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também Próxima parada, praia! Legal! O Senhor Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve Olá, Senhor Touro Olá, Dona Coelha Isso nos levou a noite toda Mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia Isso é bom Nós estamos indo para a praia Gostaria de vir junto? Não, obrigado, Dona Coelha Temos mais cascalhos para colocar nas estradas Tchau, Senhor Touro Tchau, tenha um ótimo dia na praia Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Sorvete em onda, neia e mar Aqui estamos nós na praia A praia está coberta de neve Esse mar parece frio Eu estava ansiosa para dar um mergulho Você ainda pode? O mar não está congelado Vamos lá, meninas O que estão esperando? Eu não posso nadar porque torci meu tornozelo E eu acho que posso ter uma tosse Venha, mamãe Pig O mar está ótimo Tem certeza de que está ótimo? É claro, o mar está maravilhoso hoje Então tudo bem A mamãe Pig vai dar um mergulho Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio Sempre fica frio quando você acaba de entrar Se continuar se mexendo, vai aquecer Tá bom Vou continuar me mexendo Mamãe Pig saiu do mar Nós vamos secar você Apela, o George e o Papai Pig Aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas Se está melhor Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não Quem quer um sorvete? Eu, eu, eu Todos gostam de sorvete na praia Eu queria fazer um castelo de areia Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve Podemos fazer um castelo de neve Primeiro, enchemos os baldes com neve Viramos o balde de cabeça para baixo Damos uma batidinha nele E alakazam, um castelo de neve Castelo de neve Eu adoro praia Eu adoro a neve Eu adoro muito a praia e a neve Criaturas pequenas A Peppa e o George estão ajudando o vovô a colher verduras Peppa, aqui tem uma alface Obrigada, vovô Ah, o que é isso? Ah! Nossa, vovô, olha Tem um monstro horrível aí Monstro! Ah, Peppa Não é um monstro É só um caracol Ah, pra onde ele foi? Ele se escondeu na concha dele Ele mora aí? É sim É a casa dele Olha Está saindo de novo Olá, senhor caracol Vovô, o senhor caracol tem cama na casa dele? Não, não Não tem não, Peppa Se eu fosse um caracol Eu teria uma cama, uma mesa, uma cadeira, geladeira E teria também televisão Ah, 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 ah caracóis marotos. Eu vou comer toda a alface que tem na sua horta, vovô. Não, não. Larguem as minhas alfaces, seus caracóis marotos. E quando o vovô for gritar comigo, eu me escondo na minha casinha. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Olá, vovô Pig. Olá, Suzy. Você veio brincar com a Peppa e o George? Vem. Acontece que eu não sei onde eles estão. Eu estou aqui sozinho com esses dois caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. O braga! Estávamos fingindo que éramos caracóis. Podemos ser caracóis também? Acho que não tenho cestas suficientes para todos vocês. Mas vocês podem ser outra coisa. Podem ser alguma coisa do jardim. Cenoura? A Rebeca adora cenoura. Não, Rebeca. Cenoura não. Venham aqui. Que barulho é esse, vovô? Está vindo daquela casinha. Vovô, por que aquela casa de boneca está fazendo um barulho estranho? Não é casa de boneca, Peppa. É uma casa de abelha. Se chama colmeia. Olha uma abelha aqui pertinho. O que ela está fazendo? Ela está tirando o néctar da flor. Depois ela voa de volta para a colmeia e transforma o néctar em mel. Eu gosto de mel. Vamos fingir que somos abelhas? É, vamos ser abelhas. Mas que abelhas ativas! É, somos abelhas ativas. Agora vamos voar para a nossa colmeia para fazer mel. Puxa vida, mas o que temos aqui? Vovó, somos abelhas ativas. Ah, será que as abelhas querem uma torrada? Sim, por favor! E o que vocês querem na torrada? Mel! Mas que sorte! Foi isso que eu preparei. Mel e torrada. Viva! Eu gosto de ser abelha porque elas comem muito mel e é delicioso. Eu gosto de ser um caracol porque assim eu posso comer as verduras do vovô. O quê? Sua marotinha! A ilha do pirata. O vovô Pig vai levar a Peppa e seus amigos para fazer um passeio de barco. Todos a bordo! Sim, senhor, capitão vovô! Vamos, arbor! Até mais tarde! Até mais tarde! A Peppa e seus amigos estão usando colete em salva-vidas. George, você pode usar o meu chapéu de pirata? Hoje nós vamos velejar até a ilha do pirata. Se tivermos sorte, poderemos encontrar um tesouro enterrado. Uau! A ilha do pirata parece um lugar ótimo. Terra à vista! Pronto, chegamos! Ilha do pirata! Viva! O que é isso? É um detector de metais. Ele serve para achar um tesouro enterrado. Uuuuh! O vovô está usando um detector de metais para achar um tesouro enterrado. Opa! O detector de metais achou alguma coisa. Ah, vamos, desenterrar! Olha, é uma manhadinha! É um tesouro! Viva! Vamos achar mais! Ahá! Achamos outra coisa! Parece bem grande! Hehehe! 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 Puxa vida! Mas como este tesouro é pesado! Que coisa! Isso não é um tesouro enterrado. É um carrinho enferrujado. Ah! Acho que chega de caça o tesouro. Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Eu! Que ótima ideia, vovó! Eu vou dar uma olhada no barco. A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia enquanto o vovô faz coisas importantes no barco. Oh, que delícia! Oh, acho que eu vou dar uma fechadinha nos meus olhos. A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia. Vão precisar de muita areia. As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo. Hehehe! Que castelo lindo! Viva! Hehehe! É hora de ir. Oh! Onde é que está o barco? Olha só, vovó! Ah, não! O vovô está dormindo e o barco está indo embora. Nós temos que acordar o vovô. Gritem o mais alto possível. Acorda! 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 Ah, puxa! O vovô continua dormindo. O vovô está longe demais para ouvir. Estamos presos na Ilha do Pirata. Somos náufragos. Nós vamos passar cem anos aqui. Acho que nós vamos ter que comer frutinhas selvagens. E vamos ter que comer insetos e lesmas. Ah! Os pais chegaram para pegar as crianças. Onde eu estou? Olá! Olá, pessoal! Vocês se divertiram? Sim, sim. Bom, quer dizer... Eu esqueci uma coisa. Eu volto já. Olha! O vovô está voltando! Oba! Viva! Sejam bem-vindos a bordo, meus queridos. Vovô levado. Pensamos que tinha esquecido de nós. Desculpe, vovó. Mas da próxima vez eu prometo não cair no sono. Tchau, Ilha do Pirata. Até logo! Adoro a Ilha do Pirata. Podemos visitá-la de novo? Ora, mas é claro que sim, Peppa. Viva! A primavera está na primavera. O vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate. Todos estão prontos? Não, vovô. O Fred ainda não chegou. Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah, olá, senhor raposo. O senhor vai ficar? Bem que eu queria. Eu amava caçar ovos quando era um raposinho. Te vejo mais tarde. Agora, estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim. Vocês têm que encontrá-los. Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas. Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer. Nós prometemos ser cuidadosos, vovô. Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho! Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro! A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo para mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Nós encontramos os ovos de chocolate. Foi muito divertido! Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmund. Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô! Nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. O George, o Richard e o Edmund não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem. Logo, não serão os menores do jardim. Ah, sim! Os pequenos bebês. É tão emocionante! Vovó, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergemima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim! E elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Oh, chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Ah, pentinhos! Agora que os filhotes nasceram estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir ser pentinhos? Eu sou um brindinho, piu, piu, piu Pego a comida com meu bico, bico, bico Sou amarelinho, minha cama é de palha Puro pra cima e pra baixo e canto piu, piu, piu O farol do avô coelho A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovô cão Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny, mas primeiro nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo, avô coelho E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha Em uma rocha? Sim, bem nesse farol Salve, salve, amigo Eu trouxe seus suprimentos Oba, muito obrigado, vovô cão Hoje eu tenho uma tripulação comigo Danny, Peppa e George Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas Eu sou um solitário Apenas com o mar e o céu como companhia Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira Eu tenho histórias para contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Bom, tem o mar e o céu E estou aprendendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu Aqui o seu queijo Eu senti falta do queijo E um novo livro Como funciona um farol Isso vai ser bem útil Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa A escada dá voltas e voltas até o alto do farol Voltas e voltas e voltas Ela é chamada de farol Porque ela tem essa grande luz no topo Uau! Ela brilha no escuro Ajudando os marinheiros a achar o seu caminho E quando há nevoeiro Uso a sirene de nevoeiro Nevoeiro! Ai, isso é alto Sem nevoeiro hoje Só o mar e o céu As histórias que posso contar Não, obrigado Nós temos que ir Nós estamos navegando para a ilha do pirata Tchauzinho, avô coelho Aproveitem o mar e o céu Nós vamos! O barco do vovô cão está chegando à ilha do pirata Olha! Nosso castelo de areia ainda está aqui Vamos brincar de esconde-esconde Tá, eu vou contar Um, dois Não há muitos lugares para se esconder na ilha do pirata Prontos ou não, aqui vou eu Achei vocês Agora, onde está o George? Vovô cão não consegue achar o George em lugar nenhum Eu desisto Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovô cão George esperto Agora temos que ir para casa Antes que fique escuro Ah, está ficando escuro Não se preocupe A luz do farol do vovô coelho vai nos mostrar o caminho de casa O vovô coelho está pronto para dormir Ah, meu novo livro Como funciona um farol Capítulo um Eu vou ler o resto amanhã É melhor desligar a luz Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz Sim, nós sabemos Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe Viva Está chegando o nevoeiro Eu não consigo mais ver a luz Somos nós de novo Você poderia tocar a sirene? É claro Nevoeiro Eu consigo ouvir alguma coisa O vovô coelho está guiando eles para casa Sua voz é uma sirene Esse é o caminho de casa Os pais estão aqui para pegar as crianças Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à ilha do pirata E nós fomos ao farol O farol do vovô coelho nos guiou para casa em segurança Isso é bom O avô coelho cantou uma canção Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Eu venci O arbusto de Amora A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora Delícia Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas Sim, sim, vovó Pig Temos cestas para as maçãs E temos baldes para as amoras Primeiro vem a parte mais fácil Colher as maçãs Vamos contar até três e balançar a árvore Um, dois, três Agora para as amoras Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig Ah, está bem Agora é a parte difícil Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha Está cheio de erva daninha Eu devia ter podado anos atrás Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele? Não gosto do jeito que ele olha para mim Vovô Tolinho É apenas um arbusto inofensivo E está coberto de lindas amoras O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas Cuidado, George Ou você pode ficar preso Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar Vovô esperto Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto Foi por isso que eu trouxe a escada Não se incline demais, mamãe Pig Não se preocupe E eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina Sim, sim, mas você não é mais pequenina Eu sei o que eu estou fazendo Ah, nossa A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida O quê? Era uma vez uma princesa chamada bela adormecida Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento E ela ficou lá muito tempo, por cem anos É uma bela história, Peppa É a Suzy Olá, Peppa Olá, Suzy Minha mamãe está dentro do arbusto de amora E ela vai ficar lá por cem anos Com uma bela adormecida E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela Minha mamãe está tendo uma grande aventura Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe Daqui a cem anos um belo príncipe virá salvar a senhora Eu vou ser o belo príncipe Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de poda? É, claro que posso Bravo, Sr. Papai Pig Cheguem todos para trás Tome isso, seu arbusto espinhento Viva! Meu príncipe Minha princesa Você deveria ficar aí por uns cem anos Já fiquei tempo suficiente, obrigada Olhem só Mamãe é um arbusto Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo Fique parada enquanto colhemos você Vamos levar todas essas frutas para a Vovó Pig Vovó, vovó Mamãe viveu uma aventura E depois ela caiu no arbusto Ela parecia muito boba E ela gritou assim Me ajude, me ajude E depois veio o papai e salvou ela E fim Obrigada, Peppa Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes Foi muito engraçado Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem Delicioso Mamãe Pig adora doce de amora e maçã Todos adoram doce de amora e maçã Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto